E aí galera do blog Nejo, hoje uma entrevista diferente aqui com vocês, vocês que acompanham aí as entrevistas do blog Nejo nos últimos um ano, um ano e meio mais ou menos, acho que um ano e meio já tem né, dessa parceria, direto eu tô citando esse cara aqui, sempre vê ele nas redes sociais comigo, é uma parceria que virou amizade, mas se tornou também um personagem marcante dentro do segmento, do segmento sertanejo através do blog Nejo também, através das redes sociais de alguns artistas já, e eu falei tá na hora de fazer uma entrevista com esse cara pra falar um pouco desse lado, uma coisa diferente, a gente quer sempre aí expandir o campo né, de entrevistas, falar sempre de pessoas aí diferentes, de segmentos diferentes, e uma coisa que agrada muito sertanejos, principalmente da nova geração, é justamente a tatuagem, tanto é que vocês viram aí ó, tem um ano e meio que eu comecei a me tatuar, em maio de 2017 foi minha primeira tatuagem, nós já estamos aí com 25, 25 tatuagens, fiz as contas aí, daqui a pouco mais uma, e tá na hora, tava na hora de falar com esse cara, justamente porque ele veio nesse tempo aí com o blog Nejo, nesses últimos meses, nesses últimos um ano e meio, e a galera começando a conhecer, perguntando quem é ele, a galera vem aqui e passa a gostar dele, do trabalho dele, e a galera já conhecendo em diversas regiões do Brasil, e o trabalho se expandindo cada vez mais, eu falei, Ricardão, tá na hora da galera te conhecer um pouco mais, então vamos falar com ele aqui agora, Ricardio Matias, é, Marcão, obrigado pela oportunidade, que isso, tá doido, oportunidade é eu aqui ó, a sala que vocês tem noção é aqui no escritório, aqui na Ricardio Matias Tatu, já tem um ano e meio né mestre, que nós estamos nessa parceria né, um ano e meio, graças a Deus, ai mas me fala, de onde veio essa ideia, que é, pra quem não sabe, Ricardio Matias se tornou uma marca consolidada, como o tatuador mais sertanejo do Brasil, por que que é estreante tatuador mais sertanejo? Rapaz, eu sempre fui meio doido do Ciarbo, é, eu nunca tive muita, eu nunca gostei de andar na linha assim, com essas coisas, eu nunca fui padronizado com nada que eu fiz na minha vida, ai, no meu primeiro estúdio, lá atrás, 15, 18 anos atrás, eu tinha uma televisão, e o sertanejo tocando e o pau torando, e assim sempre foi, e todo mundo chegava e falava, mas como assim cara, sertanejo, ou ser cabeludo, ou ser cheio de tatuagem, mas é a minha preferência, eu amo sertanejo, eu não sou um entendedor igual você é, mas eu gosto demais, eu não tenho outra opção pra mim de música, pra te falar a verdade, se não o sertanejo, eu gosto demais. Mas isso aí, você falou que o pessoal não entendia, como é que foi lidar com isso, assim, até chegar nessa, de criar essa marca, assim, de criar, desse slogan se tornar tão marcante, como é que foi até lidar com esse, às vezes, o preconceito dos outros tatuadores, com essa coisa de você gostar de sertanejo, de vincular a música sertaneja, como é que foi isso? Cara, eu sempre fui prego acima da medida, né, eu sempre fui o grampeado, o batido, e esses caras, não entende, velho, o que eu fiz foi bom pra eles, que eu trouxe públicos que não tinham ideia do que era um estudo de tatuagem. Mas tinha muito disso, então, antes? Não sempre teve, né. Você pegou, você chegou a pegar uma época que não tinha tanto disco, por exemplo, se você for pensar nos sertanejos de antigamente, a galera não queria nem saber de tatuagem, né, agora os atuais usam muito, né? É, com relação ao artista em si, até que mudou muito, né, por causa do sertanejo universitário, são outras caras, outro estilo de roupa, né, e a tatuagem tá muito presente em tudo isso. E outras coisas, novela, e é... Então, assim, aí acabou o preconceito do sertanejo para a tatuagem, mas o meio da gente é terrível. Da tatuagem ainda. Não, é, aí os caras, pô, mas, e aí, eu sou rap, cada um é o que que é de seu, eu não tenho nada com isso, mas eu gosto de sertanejo. E aí, o que foi interessante, um amigo, ele chama Lauro, aí uma vez, conversando, ele falou, Ricardo, tatuagem, você vai ser o tatuador mais sertanejo do Brasil. Eu já vi, aí, começou esse negócio de vídeo, e um amigo, interessante, fez uma tatuagem do Zé Rico, graiado, do Ropsey graiado, esse cara é top. E aí, quem que viu? O arcão do blog nerd. E aí, cara, deixa eu te falar, e mais estranho que seja, eu sempre falei para mim, não, podia dar segmento, crescer esse negócio para mim. E aí, quem que deu, se pôr no meu caminho, cara? O arcão. Quer dizer, não podia ser uma mistura melhor. E aí, eu estou muito feliz com tudo isso, né? Mas eu estou aprendendo ainda, eu estou lidando com esse negócio aí, novidade demais para mim. Cada dia que eu conheço um diferente, eu fico, eu foro, tem uns que eu fico até mais, mas vamos seguindo aí, vai dar tudo certo. Mas, assim, dentro do meio, hoje em dia, fora, através do blog nerd, a gente conseguiu levar a marca para alguns artistas e tudo mais, mas, depois de um tempo, até eu percebi isso, que começou a ser espontâneo, né? A galera vem atrás de você, outros artistas, aqui em Uberlândia, os sertanejos todos, praticamente, vêm tatuar com você já, artistas de fora já vieram também fazer trabalhos com vocês, Henrique, Juan Marques, do Juan Marques Vinícius, entre outros. Como que foi isso, assim, está expandindo aí, até se tornando uma marca, meio que dentro do meio sertanejo mesmo? Cara, consolidou, está consolidando, graças a Deus, vai seguir devagar, mas, assim, o interessante, que antigamente, as pessoas, mandavam vídeos, né, cantando, tocando uma viola, hoje, já aumentou a, como é que fala, a atmosfera de pessoas, esses dias para trás, um cara da PBR, rodei lá de Barretos, na minha rede social, mandou um vídeo, ó, aqui o fulano, né, desculpa até eu ter esquecido o nome dele, e eu também estou com o Ricardo Matiz, o tatuador, quer dizer, abrangeu para o sertanejo, de modo geral, é, pais de, de clientes, que eram muito sistemáticos em relação a isso, é, fazendeiros, criador de boi, quer dizer, eu consegui, eu consegui expandir isso, e é bom para todo mundo, né, só que muitos deles ainda não vêem isso como uma coisa positiva, né, e eu não tenho nada com isso. Eu falo até a minha mãe e eu não vejo, porque ela vê esses dois braços que completam, já me enche. É, a zaga comia também. Não, mas, o que é, assim, como é que, além da paixão pela música, sua inserção dentro do universo da música sertaneja, que você falou, você está sempre nas festas, até, teve época que você chegou a organizar festas aqui junto com a Virginia, né, e a Virginia também é a esposa dele, sócia aqui no estúdio. Como é que é isso, assim, a sua participação dentro do meio da música, e do meio sertanejo, do mundo sertanejo, até de antes mesmo dessa marca se consolidar? Então, aí o que eu fiz? Aí, quando começou as pessoas falarem meu nome, e, e essa marca, o tatuador mais sertanejo do Brasil, ficou forte. É lógico que isso é regional, né, começa aqui e vai expandindo. O próprio blog fala sempre meu nome, os artistas falam meu nome, então, isso vai expandindo aos poucos, né, é, é, é muito orgânico, né, vai, vai devagar, né. Um dia nós fomos convidados, por uma boate de Uberlândia, que tem um segmento Caltre, né, sertanejo, a patrocinar. Apareceu lá Ricardo Matiz, o tatuador sertanejo, é, ganhávamos o camarote, levávamos as pessoas e aquela coisa, os cantores, né, falavam meu nome, e aí o que aconteceu? Nós passamos a fazer as festas, né, arriscamos isso, né, porque o meu, o meu forte, é tatuagem. a minha arte tá muito ligada ao sertanejo, por uma questão de, de amor, de gostar do sertanejo, mas eu não tenho nada a ver com esse meio. E nós ficamos, eu acho que uns oito meses, fazendo essas festas, foi muito bom, enquanto isso durou, e aí, acabou, assim, porque o dia também já não tava ajudando muito, as pessoas já estavam, o Brasil tá numa mudança muito grande de valores, de dinheiro, e aí nós resolvemos dar uma parada antes que aquilo ficasse maçante, chato. Que em Berlândia o povo não gosta dele. É, assim, no começo, era novidade, porque um cara que é tatuador, é, começar a fazer festa sertaneja, então, aqui foi uma novidade bacana no começo, depois a pessoa vai, vai uma vez, vai duas, vai três, chama o outro, e depois vai perdendo o interesse, né, mas, assim, e começou, foi desse jeito, que a coisa, nesse segmento, parou e tal, e aí, tá aí, tatuando. E aí, até hoje, foi meio que, você entrou no meio sertanejo, assim, sim, aí, igual te falei, aí eu, saiu só do gostar, pra ser meio que um personagem, dentro do meio, né? Pra te falar a verdade, apesar de eu gostar muito, no começo, eu fiquei meio apreensivo com essa, com essa marca, mas eu criei essa marca, então, você é um cara que, que tá sempre nos lugares, você conhece o Brasil da época, que é o Chuí, eu acho que você nunca deve ter ouvido falar nisso, né, de um cara, inclusive, Marco, até os próprios cantores, os que são mais antigos, que tem, né, eles falam, cara, que coisa bacana, que coisa legal, isso aí. você falou, você falou uma coisa aí no começo, que foi interessante, que o preconceito dos sertanejos, com as tatuagens, passou, mas é, tem uma coisa que eu até quero te perguntar, meio que fora já do sertanejo, ainda existe muito preconceito, com outros tatuadores, né, assim, das pessoas em geral, não só do sertanejo, às vezes achar que, ah, a gente ligada a coisa errada, tem muito disso ainda, e eu que já te conheço há um ano e meio, nunca vi mexer com nada errado, nem beber praticamente, Ricardo não bebe, então assim, ou seja, pra quem não conhece, acha que é uma coisa, e nem sempre é assim, como é que você lida às vezes com isso, do pessoal achar que tatuador, é tudo meio que malandro, mexe com coisa errada? Cara, infelizmente, nós temos grandes nomes aí e tal, a tatuagem passou a ser um negócio muito comercial, né, deixou de ser aquela coisa do cara que é artista, do cara que, igual tem grandes tatuadores aqui de Uberlândia, inclusive, que são formados em arte, entendem de arte, os caras respiram arte, e começaram com a tatuagem pela arte, hoje não, hoje as pessoas veem a tatuagem como comércio, e aí o que acontece? Nós fizemos a Virgínia, que a minha esposa fez, o seguinte, ela falou, vamos mudar a roupagem, nós vamos mudar a atmosfera desse negócio, tanto é que você convive conosco aqui, você sabe, então, aqui nós tivemos agora a oportunidade de ter um estúdio amplo, um lugar limpo, clean, um lugar onde as minhas filhas frequentam, os filhos dos meus parceiros frequentam, um lugar totalmente familiar, a linguagem que nós temos com o cliente é totalmente diferente, até porque somos diferentes, cada um tem uma identidade, cada um tem uma identidade, por exemplo, você está de um sapo, está muito cheio, e a Virgínia dançar com a cliente, quer dizer, a pessoa buscou, vê muito na gente, esse negócio do carisma, do respeito que a gente tem com o cliente, porque sem o cliente, não adianta eu fazer sucesso no meio sertanejo, que não vai me servir de nada. Massa demais. Né? E, assim, outra coisa também que a gente tem visto, assim, galera está te procurando já, de fora, assim, muita gente vem atrás, até através de mim também, pergunta de você, outros tatuadores também, já começa a gerar, a gerar esse burburinho do sertanejo, tem outros tatuadores até que começam a querer buscar esse segmento também, e isso aí pede, Uberlândia, querendo ou não, até eu tenho vivido isso cada vez mais, que é uma cidade meio restrita, né? É um ambiente muito restrito. Você tem planos, assim, já está desenvolvendo planos para expandir, procurar outros mercados, até em busca da galera do sertanejo, como é que você está planejando isso? Então, aí, com a sua parceria, que foi excepcional, essa parceria nossa, não tem como ter sido melhor. isso tanto na parte do relacionamento comercial, quanto de amigo, porque nós é o meu irmão, né? Hoje eu posso falar isso para quem for, não tem... Dá até ciúme nas redes sociais, assim, mas tudo bem. Marcando o desgrudo desse tatuador. Aí o que acontece? Então, graças ao blog Nejo, que é um blog extremamente respeitado pelo meio, você é um cara muito querido, por grandes nomes, e por todos que seguem o blog Nejo, o seguidor em si, aí o que acontece? Aí começou a receber umas propostas, não, Ricardão, eu acho que esse formato aqui, por exemplo, Goiânia é o coração, eu acho, eu acho, assim, na minha opinião, que os grandes sertanejos, os grandes compositores, os grandes músicos estão lá. Então, ô cara, vamos fazer uma parceria, você fazer um dia aqui, outro ali, nomes que nem vou citar agora, né, porque a coisa não está totalmente, mas o projeto, eu tenho um projeto, esse de Goiânia, que a partir de janeiro, vai ser sensacional, e, com a sua ajuda, e com a sua parceria, nós expandimos para Londrina. Também. E todo mês, a galera de Goiânia, a galera de Londrina, nós vamos só pegar o pau aí, o treino vai ficar, vai ser bom. Dá para fazer até, meio que itinerante, por exemplo, a galera de Ribeirão, vamos supor, quer fazer, a galera quer ir atrás de tatuar, a gente marca, vamos supor, o Ricardo marca aí, uma galera, e passa uma semana atendendo. então, e assim, e a... É uma coisa que dá para levar para qualquer lugar, o bom dessa profissão é isso. Claro, e o bom de tudo, porque é tudo descartável, hoje é tudo mais fácil que antigamente, você não precisa ficar, esterilizando material, hoje é tudo muito prático, você chega ali, abre uma maca, e tal, o seu estúdio, é claro, você precisa de uma certa credibilidade, igual, nós temos alguns artistas que estão assim no pente, para fazermos da própria casa deles, caras que são conhecidos no cenário nacional, e vamos que vamos, eu estou com você, e a gente vai fazer um bom trabalho, e tomara que dê certo, é o que eu espero, na verdade. Mas eu que estou na 25ª tatuagem já, não teve uma que eu fui fazer com você, que você não estava ouvindo moda, aí a gente fala assim, às vezes assim, tem gente que de fora, às vezes pensa assim, ah, mas ele criou isso, porque viu que era um segmento, um nicho que dava para ser explorado, explica para a galera, às vezes assim, que se isso realmente é algo que você viu, assim, um mercado a ser explorado, ou se realmente você gosta sertanejo, de onde é que vem isso, essa história toda? Na verdade, isso é uma vida de mão dupla, na verdade, porque é um nicho, porque é uma novidade, né, ninguém conhecia, ninguém tinha o interesse em fazer tal junção, né, porque a arte, ela tem, a arte, ela tem todas as esferas possíveis, o cara tem uma pintura, o outro dança, o outro, é arte, né, então assim, eu, é lógico que para mim foi muito bom, está sendo muito bom, mas não, eu escuto moda de viola, desde o menino lá, o presente que eu tenho, eu até posso te mostrar depois, um chapéu que era da grito do Jean Giovanni, do Christian Ralf, eu tenho chapéu e boto dele, porque eles usavam, eu ganhei um com 5 anos de idade, tem até hoje, então sempre gostei, eu ia para a escola, rapaz, o trem era danado, eu acho que eu nunca fiz uma prova na minha vida, eu acho que nunca passei de ano, eu não sei o que é esse trem, mas minhas botininhas, rapaz, minhas carças eram tudo desenhadas, cavalinho, meu pai deu como perdi, não vai dar nada não. Mas o que que, e nessa época, quando você começou a tatuar então, foi meio assim, esse cara gostar do sertanejo, começar a mexer com tatuagem, numa época que, a se tatuar, numa época que não era tão ligado, para te falar a verdade, na época que eu, eu fui fazer a tatuagem em mim, já gostando dessa atmosfera, foi complicado, rapaz, minha mãe foi lá raiar, mas a primeira tatuagem que você fez, é, eu tinha 16, 15, não sei, eu era menor, então minha mãe foi lá, zangou com ele, raiou com ele lá, e desenhasse, desenhasse, não, desenhasse, eu já fiz trabalho para grandes empresas, e tal, já tatuei alguns personagens, mas era uma coisa mais de, de passatempo, né, eu não tinha muito interesse, em fazer isso não, e, voltando a pergunta da música, eu sempre, 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 escutei, sertanejo, uns amam, outros falam, desliguei esse negócio, pelo amor de Deus, aí eu brinco, até, eu falo, você não gosta de sertanejo, não, então, vai ouvir a música, você quer lá na sua casa, racha, eu zango, não tem nem esse negócio mesmo, não, por exemplo, a única vez que eu desliguei mesmo, assim, não por mim, é que a mulher, rapaz, ela estava passando aquele, aquele dilunimento, de traição, aquela coisa, e tal, aí começou a chorar, não de dor, essa mulher virou uma zanga, para chorar lá, e eu não sabia, o que eu fazia, é o da moda, não, é, aí você fala, estou chorando de dor, eu não sei nem se, eu sou como você, fã, incondicional, do Christian Ralf, e o trem, e aquela doída de lá, e essa mulher não mentou não, e ela zangou, o servo dela, deu aquela, e aí, o que eu fiz, eu vou desligar, esse trem, só para ela passar, mesmo, a dor dela, mas eu desliguei, com o talhado, eu queria que ela sofrer, eu estava nem aí, eu conto a história, que eu conto a história, eu falo assim, esse trem é verdade, eu fui tentando, é, é, criar na minha mente, essa cena, você passar um mês, com a tribo indígena, essa história, eu acho boa demais, tomando, como é que foi isso aí, é porque o cara, o homem sem vergonha, rapaz, não posso nem lembrar dele, ele é do, da Funai, aí nós fomos, eu fui, para conhecer com ele, aí ele falou, Ricardo, daqui adiante, eu vou sozinho, porque lá, eles não aceitam branco, então eu vou, né, que eu sou negão, não, isso, com o meu cabelo grande, eu pareci um índio também, ele falou, não, mas eles não aceitam, aí tá, mas na volta, ele esqueceu de me buscar, mas foi bom, é experiência, a gente conhece, conheci muito índio, tem muito índio que eu conheço, né, que anda de BMW, os caras são super indígenas mesmo, mas assim, e foi legal, e eu, que minha esposa não escute, o azar foi tão grande, que só os homens, que sacam de fora, porque aí, um dia mais nova, ia casar, e, e aí, elas ficaram dentro de uma oca, deve ser alguma coisa, culturalmente, deles, e só passavam, uma velha deixando um risco, assim, na areia, assim, dois riscos, aí eu falo, gente, eu perguntei para o índio, se aqui é serpente, não, é minha mãe que passou aqui, eu peguei, rascando a areia, mas assim, entre outros, eu sou contador de caos, sabe, isso é vergonha, meia que faz medo, mas se alegra o povo, eu quero mais, é sentar o pau, né, tá faltando você fazer uns stories, contando os caos, aí, ó, tá dando até a dica, já para ele, ó, estimular mais, usar, que eu fiquei sabendo, que ele usa o WhatsApp, tem só um ano e meio, de tanta manhã, dele encher o saco, nem o WhatsApp, ele sabe usar direito, mas também, rapaz, eu vou te falar, esse tem de WhatsApp, é um treino custoso, o dia que eu fiz o WhatsApp, olha que bosta, aí eu não sei, eu não sei, por que cargas, eu não sei como é, que o povo fica sabendo o número, rapaz, ela adicionou, eu falei, um minuto e quinhento depois, até que enfim, você está com o WhatsApp, eu não sei como é, que a desgrama da mulher, descobriu as três, aí a gente também, já deu um jeito de raiar, com ela lá, e essa mulher, rapaz, essa mulher, eu tenho certeza, que ela branqueou o biais, do lado de lá, ela falou, essa mulher vai me matar, é igual, no capataz, você conhece, é saco o treino, é feio, aí o que que eu faço, eu posso usar só o sertaneiro mesmo, e a gente produzir só entre nós mesmo, que é mais, é mais seguro pra mim, é uma hora você vai começar, você tem que usar mais o stories, é do Instagram também, pra começar a contar as histórias aí também, mostrar um pouco mais dos causas também, contar dor de causas, é não, é igual assim, é interessante, uma moça, o pai dela é um grande criador de Cinepol, mas não gosta de tatuar de jeito nenhum, é um cara muito tradicionalista, que esse cara é muito, né, e aí, esse cara veio, trazer ela, contrariado daquele jeito, aí chegou aqui, ele já ficou mais relaxado com o ambiente, porque viu as meninas, e tal, aí eu peguei, ele chegou, e me comentou, e eu falo essas palavras bestas, dilúrimento, serve, deu pro água, e o cara foi, rapaz, não pode ser, essa bota, e tal, e aí, ele relaxou, e tal, e o cara, às vezes, vem sem a menina, quer dizer, os clientes, na verdade, eles, eu tenho esse divisor de água, cria amizade, não tem esse negócio, tem muito cliente, você sabe, que você está vivendo conosco aqui, que fica o dia inteiro enchendo o saco, esses caras não tem o que fazer, vai trabalhar, racha fora, tem uns que vem só para tomar café, é difícil, estranho, quando não tem entrevista, vem cá, quando não tem entrevista, vem fazer café, fazer sujeira, mas não, vai levando, fazer bagunça aí, para a Virginia arrumar, ela é CEO, rapaz, é a CEO do Ricardo Matias Tatu, e essa história do CEO, a Virginia falou que era CEO, fala sobre isso, mas deixa eu te falar, gente, o povo, eu tenho que ir lá para o Goiás, mesmo, porque esse povo vai gostar de marinha, eu peguei o cartão, eu não sei de nada, chega 300 moecas, eu falo, o que está acontecendo, ela faz as promoções, sem eu saber, aliás, só para você ter um audiz mais, trabalha como condenado, você tem um amigo, que mexe com madeira, você pode mandar fazer um pau de arada, lá na firma, porque falta só isso, aí, chegou um cartãozinho transparente, eu olhei aqui, eu falei, ó, vi minha digital do lado de lá, eu falei, eu tenho chique, aí eu zanguei com ela na hora, eu falei, você quer ser muito chique? o cara escreveu o celular, céu errado, ela, que céu, eu falei, céu, ela, que céu, CEO, é CEO, nunca ouvi falar, não, presidente da empresa, não, para mim, era mestre, mestre, é serger, aí, você gosta de CEO, eu falei, eu achei que era celular, eu falei, o cara, e ela pagou barato, foi 350 mil reais, mil cartão, eu vou pagar em duas parcelas, viu galera, bom demais, não, aí, eu zanguei com ela, acabei fazendo papel de palhaço, mas, mas agora, aproveitando então, essa ocasião aqui, já estou com 25 tatuagens, eu falei, Ricardão, nós vamos aproveitar essa entrevista, então, o povo vai ver o negócio acontecendo, é, ao vivo aqui mesmo, não é ao vivo, mas vocês estão vendo a gravação, vai fazer uma tatuagem agora, o que você acha? Eu acho que nós temos que fazer uma, não vai ser uma tatuagem, vai ser a tatuagem, é isso aí, e essa tatuagem vai causar, não vai, vai causar, então é agora, vocês esperam agora, que é a segunda parte, vamos lá fazer, vamos lá fazer, vamos lá. o que você gosta de desenhar mais assim, vai fazendo, cara, eu particularmente gosto muito de preto, cinza e tal, esse estilo mais que eu vou fazer, não sei, o olho você não vai fazer colorido não? não, é preto e cinza, mas tem que ser um cinza mais claro, para dar uma impressão de olho mais claro, é, não faz pretão não, não, ele vai ser preto, mas é no look de cima, é você faz os detalhes aqui, porque não entrou muito na hora de passar, aí o detalhe do nariz, relaxa e guarda-feira, vamos embora? ai Deus, vamos embora, vamos embora, vamos embora, eu não posso saber o que faço, para conter no meu peito os impulsos da minha paixão, não sei o que posso fazer nessa vida sem ela, sem ela, eu faço o meu tempo inteiro esperando por ela, por ela, por ela, quando escudo o seu carro chegar, vou morrendo para a minha janela lá, e assisto uma cena de amor, bem em frente ao botão, não consigo mais me segurar, vendo ele abraçado, não sei o que posso fazer dessa vida sem ela, sem ela, sem ela, eu faço o meu tempo inteiro esperando por ela, por ela, por ela, não sei o que posso fazer dessa vida sem ela, sem ela, sem ela, sem ela, eu faço o meu tempo inteiro esperando por ela, por ela, por ela, e você não vai foar? e não vai foar? Então, eu sei, eu quero me ordinar é... Obrigado.